A gente continua falando de acidente, isso porque mais um homem ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito também nesta segunda-feira. Desta vez, o acidente envolveu uma moto modelo Honda Twister e um carro modelo Mitsubishi na Avenida Uruguai, na região central da cidade, na noite desta segunda-feira. O condutor da motocicleta ficou ferido e foi conduzido ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. Ambos condutores realizaram o teste do etilômetro, mas contratou resultado negativo para embriaguez. Esta ocorrência também foi registrada em forma de termo circunstanciado.